Olá, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, quase meu dia já, feliz domingo para todos vocês, estou aqui parado na Vila Oiteiro, vou estar para vocês aqui, saindo da Vila Oiteiro e daí a gente vai passar até ali no, fazer um giro pela cidade, passar no Memorial Frei Damião, acho que na volta, eu passo ali no cemitério velho, né, onde também tem uma estauta do Frei Damião, foi a, das primeiras estautas, que Frei Damião foi ali no cemitério velho, onde acontecia sempre, isso também é ao lado da quadra, vem ver as coisas aqui, vai descer, conferir também, eu vi falar e, essa estrada como foi feito o projeto de Paulo do Serro a, por onde é uma pessoa, tipo São Miguel aí, afastou o pessoal a falar, não, não vou fazer mais, mas daí já dá para, eu acho que, eu vi um assunto, mas eu não gosto de falar, e eu não vi, então quero confirmar de perto, e o material já tem uma parte ali, justamente, ao lado da entrada, eu entro para o Memorial Frei Damião, e daqui nós vamos entrar lá, ver como é que está, o mandamento dos trabalhos do Memorial, né, é isso aí, um abraço a todos inscritos do canal, daqui já estou vendo o Memorial, mas a gente tem que entrar pela estrada principal, né, que é a alçada, que tem uma de terra, mas é que não passa mais nenhum, é a fechada, é muito buraco, é que vocês estão vendo, merece ser feito, viu gente, e aí a gente vai ter uma estrada melhor, pessoas de, o coronel é uma pessoa, vem a ver, tudo viaja muito para Paulo do Serro, e coronel vem a ver, e aí está um, na estrada mais ou menos, tá bom, tá bom, vamos conferir, ó, já estou vendo aqui o material já, vou até dar uma passadinha para mostrar para vocês, mas, o material, o postado aí já, ou eles estão botando aqui, porque não tem como botar do lado, né, da estrada, então eles estão botando o material aqui de, de brita, material de assalto, tudo aí, aqui, ó, aqui também eles costumam, colocar apósito, quando é para botar apósito na cidade, eles colocam, então tá aí, gente, tá firmado aí, e a obra vai para frente, vou até fazer um giro por aí, e vou voltar, vou até o Memorial Freio Damião, gente, vocês não ignoram, meus vídeos é assim, são um pouco misturados, é um pouco de tudo, aqui da País, né, vamos lá para vocês verem, aqui está, olha essa parte, ele tem, não tem pedra, ele tem um lajeiro, muito grande, mas tem esse paito, já, eles estão colocando todo o material, para dar início, eu não sei se essa semana, e vem já, mas com certeza, logo está, começando, e quando começar, eu vou estar aí fazendo a cobertura, fazendo um vídeo, porque eu tenho um canal, né, no YouTube, eu gosto de mostrar, é, o canal, o canal da notícia, o canal, e mostra tudo, que é bom, né, gente, e agora eu vou pegar, subindo, para, o Memorial Freio Damião, lá, vou fazer um vídeo, mostrando, talvez na volta, nesse mesmo vídeo, eu passo, lá no cemitério, velho, eu tenho uma unhada minha, eu já fiz uns vídeos lá no cemitério, abedito finado, e nunca mostrei a cova da minha sogra, né, onde fica, eu não sei o que eu falo, mas, você não mostra todo mundo, mas não mostrou lá, onde a minha mãe está errada, pois é, amadinha, hoje, com certeza, vamos atravessar aqui, subir, o Memorial, que está bonito lá, já dá para se ver bem, viu, com certeza, hoje, a gente vai, mostrar, aqui é uma subida, para quem vai, de até ruim, mas para lá, não, vai na, vai na terceirazinha, sobe bem, viu, já dá para se ver bem, agora é o Freio Damião, na cidade de São Miguel, abaixo do oiteiro, já está focando bem, né, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, então, vamos, vamos, gente, eles amparam tudo aqui, fizeram as brocas aqui, está tudo estampado, e mesmo dá para ver bem o Memorial, Abraço a todos os inscritos aí do canal, pessoal do São Paulo, Oi, gente, se Deus quiser, daqui para nove da noite, meu filho, Angelo Márcio, parece que hoje tem alguma coisa, e tem muitos, não sei se está acontecendo a, a missa de onze, gente, é, e aí, eu nem estava sabendo, vou botar meu parque na descida, olha aí, gente, vou botar meu parque na descida, e mostrar para vocês aqui, é, hoje é domingo, né, então, domingo tem a missa, às onze horas, não dá para de ir, olha aí, pessoal, está no horário da missa, né, eu não estava lembrado, mas, Deus manda, a gente, para o melhor, né, justamente, hoje, deu muito certo, eu vim aqui, gente, para mostrar para vocês, e dizer, que todos os domingos, onze horas do dia, tem missa, aí, já deve estar terminando, né, não sei se começa onze, termina as doze, mas termina as doze, ali a cidade, Santa Tereza, gente, e é isso aí, olha quantos, quantos parros tem aqui, gente, isso aí, gente, daqui a um, há uns anos, não sei se eu, ainda vou estar nesse pedaço de chão, se eu tiver, quanto puder, eu vou registrar aqui, para vocês, muita gente mesmo, você vê, aqui está lotado, cidade de São Miguel, cidade de fora, tem árvores de fora, então, sempre, está lotado, o pessoal, na missa, do memorial, aqui ó, memorial, aqui abaixo, da Vila Oiteiro, Muita gente, a Senhora Vinde Maria, faleceu os homens bons, graças a todos vocês, Espírito no canal, TV Zadjai, eu nunca tinha vindo, em uma missa, e hoje também, eu não vim, realmente, foi por atalho, eu passei, está acontecendo a missa, tem que vir, mas hoje, tem muita gente, não sei se todo dia, de domingo, é assim, e hoje, tem muita gente, a serra, é um mirando, muito bonito, e Deus vai, com certeza, tenho certeza, e hoje, eu estou vendo, o tempo aí, hoje vai, chover, plantei o milho, e ele nasceu, mas se não chover, ele se perde, mas vai chover, Jesus é bom, e São José, é o patrono, dos agricultores, então, com certeza, vai, daqui para amanhã, vai chover, olha aí pessoal, é muita gente, viu, e o canal TV Zadjai, anunciando, para todos, vocês, para que a reforça dos cristãos, eu assisto, o canal TV Zadjai, é muita gente, tem gente, é todo murado, o ponto de Romaria, já está sendo, e os Romeiros, do Frei Damião, vão sempre estar, visitando aí, o nosso, memorial, para que nos mantenhamos, otimistas, diante das dificuldades, e confiemos, as nossas necessidades, e preocupações, a Deus, e dá para se dizer bem, viu, memorial, ao nosso coração, cada um apresenta, a sua prece, o que hoje, você gostaria, de colocar, no altar do Senhor, eu coloco, de modo especial, tantos casais, que enfrentam, dificuldades, para que o seu amor, seja restaurado, para que a sua união, seja, restabelecida, para que cada vez mais, eles possam, se encontrarem, e se fortalecerem, cada um vai apresentando, o seu coração, a sua prece, o nosso beguinho, no patamar, não é? Aí vai ser a cruz, apresentamos, na vontade do Senhor, o bom e o fim. pessoal, está saindo do trabalho, não é? A nossa terra, apresentamos, não volta, e te perdimos, ensinamos, me engana, A chuva, a terra, o homem, a honra A própria teua de frutos do que nos fez ouvir Na nossa oferta, nós sentamos no altar E te pedimos, Deus sem dor nos treinar Na nossa oferta, nós sentamos no altar E te pedimos, Deus sem dor nos treinar 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 E você obtere o preço, quanto é o preço? R$15,00 R$15,00 o preço, a fotozinha? R$2,00 só R$2,00 apenas Isso aqui é para ajudar, cada vez mais ajudar na obra também Você precisa também apanhar o pão de cada dia então Você está trabalhando R$15,00 É isso aí, não sei Na hora da missa, você descer a vitéria Isso aí também é um preço O nosso amigo é... Sigma 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 O primeiro O primeiro Ah, mesmo, não sei É, foi aquela corvinha É, eu sei Agudinho Agudinho Que bom, meu filho? Beleza? A sobrinha da minha mulher É, eu fui É, eu fui Muita gente, né? Muita gente Passe Puxa F結果 O Senhor ofereceu-nos licenciar esse nosso sacrifício para que o ser anárquico e o sacramento que nos festes realiste em nós para a vida de dar salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos pede a honroso. Amém. Para os santos amados. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. A verdade é Deus que julga nosso dever de salvação. Dá-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai e Santo do Deus Eterno e Poderoso. Com Cristo, Senhor Nosso. Elegindo a nossa prajuridade, Ele veio a primeira vez para realizar o seu Eterno plano de amor. E abriu-nos o caminho da salvação. Elegindo de sua glória, Ele grava-se toda vez para conceder-nos um dos dois. Olha só, ritual, assistindo a missa. Falei de mim, você não perde essa missa, né? Eu vim por arraso, mas eu nunca vim. Exato, muito bom. E muita gente. Entendi! Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. 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 Senhor, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim navega como o céu, o bom nosso de cada dia que caiu hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a vida que esteja ofendida, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos malos, ó Pai, ganhamos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protege todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida nossa, salvador Jesus Cristo. Vosso reino, venha com a paz. Senhor Jesus Cristo, licença aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, amarei os nossos pecados, passei a fé aqui na vossa igreja, darei, segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, Senhor Deus, como Pai, e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre com vós. A paz e o Cristo nos dê. Com o dê-lhe, Deus, que graça o pecado do mundo, tem que integrar em nós. Com o dê-lhe, Deus, que graça o pecado do mundo, tem que integrar em nós. Com o dê-lhe, Deus, que graça o pecado do mundo, darei-nos a paz. Com o dê-lhe, Deus, que graça o pecado do mundo, tem que integrar em nós. Com o dê-lhe, Deus, que graça o pecado do mundo, tem que integrar em nós. Com a igreja, Jesus, que graças a Deus. Amém! Gente, vamos passar para o outro lado Esse memorial ele é de forma De novo zero Vem o Senhor com teu corpo caminhar Teu corpo sangue, vida e força Vem nos dar Vem o Senhor com teu corpo caminhar Teu corpo sangue, vida e força Vem nos dar A cor, a cor, o corpo é com alegria Teu dia em paz, sempre os sonhos de cria Dio de ser, com a cor, a cor, a cor, a cor Da terra, o Senhor, o Senhor, os mundos do proclam Da terra, a cor, a cor, a cor, os mundos do proclam Vem, ó Senhor, como meu povo caminhar, meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo caminhar, meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força, vem nos dar. Vem, ó Senhor, como meu povo e sangue me der força. Vem, ó Senhor, eu acho que hoje é um dia que o pessoal trabalha, já dormi, né? E depois da missa, vai ter uma garanda aí pra todo o pessoal ali. Eu trabalho na obra, sempre de 15 dias tem uma turma que trabalha nesse memorial. Eu não sei informar se é sábado ou domingo, sei que é pior. Então, a mesa está completa, gente. Gente, hoje, o que eu tenho falado, hoje não feria. Isso é sábado ou domingo, se é sábado ou domingo, porque eu tenho que dar uma turma para o pessoal ali. E conto-lhe o aval do Cristo. Na presença dos anjos a Ti cantarei loucores. Na presença dos anjos a Ti cantarei loucores. E glória do Senhor, nossa credência, para que os divinos auxílios nos purifiquem dos pecados, que os preparem para as festas que se aproximam. Com Cristo, nosso Senhor. Não é que você está sentado só mais um instante. Nós temos um testemunho. Pra ser o direito da voz. Senhor Jesus, eternamente. Muito é pra todos. Minha alma já vai querer isso, o forte está todo escadado. Meu coração já vai querer chamar pra vocês. É maravilhoso todo mundo já sabe. Todos. Deus amadou a sensação. Então, assim, a gente foi lá, de um dia, em 2009, o meu irmão foi um acidente muito grave. A gente foi em um momento de um mês, e ficou os três meses, e sabe que a gente está tendo em casa. Sabe? Não podia nem a mãe, nem o pai, nem a esposa. Então, no tempo de louvagem, eu acho, quando eu fui em casais, né? É, enquanto a oração, o casado veio em harmonia com Deus, ele veio com Deus. E esse é o exemplo. Nesse casal, eu não sabia, já, a gente não podia conversar, não? Tudo isso. E foi joelho que a gente estava no chão, estava todo dia, e oração, porque a gente estava com todo mundo aqui, que nós nos limpar, e os pais, quando estavam lá, foram todos esses, estava com eles. Então, era muito oração que a gente não queria, o meu irmão, mesmo na igreja, ele compreendia, e ele só ria. Ele compreendia o sorriso dele, tá? Pois ele estava ali, para a grava de Deus. Ele fez coisas minosas, né? E depois ele fez coisas de olho na sua vida, pela vida tristeza, já há uns cinco anos, para a grava de Deus. Sabe? Então, eu digo que eu, vários, outro brincador, sorri, confiar no Espírito Santo, que ele está orando para cada um. Eu digo que vocês não pensam que se alguém está incômoda, não quer ir, porque a honra, a gente está por todos. Por todos, porque o Espírito Santo, ele age em quase todos os que estão ali. A gente está sozinha, mas não está, tá? O sonho lá de Jesus, curando aos poucos, mostrando a hora da vitória, sabe? Para que Deus permite. A gente, todo dia, é um novo vitória, porque é muito bom. Um mês, sabe? E hoje está ali. Ele ainda tem dificuldade. A minha mãe tem um milagre de Cristo, muito grande. Ele está com o Senhor, que tem todo o tempo, né? Que estão diferentes. Ele está ali hoje, curioso. Hoje a Ana já fala. E eu disse que era outro lugar com a paciência. Chegou agora. Foi no quarto com sua família maravilhosa. Essa guerreira, que é uma participada, né? Eu gostei por ela ter sinhas e velhinhas muito vestidos de orar por ele. Ele me dá tempo. 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 Ele me dá muita tristeza. Mãe Eduardo. Eu já vi isso aí, realmente, a todos. Eu não tenho bem honra ainda. Ninguém tem que ter a ver. Ele me amassado de jeito. Para Jesus ter na hora certa, ele me mostra a vitória. Glória a Deus todo mundo. Obrigada a Deus. Aplausos Dois complicados. Nós vamos dar campanha para as portas e as janelas do nosso memorial. São três portas maiores. Já foram doadas. Aí, amigos, nós vamos doar essas três portas maiores. São 16 portas maiores. São 40 janelas. Mas já foi doada no memorial, seis portas das maiores e oito janelas. Então, quem desejava doar, só para procurar quase, qual o preço e como é que o Estado pensando. A proposta é que a campanha dure até março. Para que, em março, a gente possa fazer o pedido das portas. O preço das portas se chama preenal. O preço da janela, três mil quinhentos reais. E o preço da janela, mil quinhentos reais. Qual é o nosso produto? Para que as unidades possam se juntar. Claro, se uma pessoa, de forma individual, deseja que essa geração é delimida. Mas a intenção também é que as unidades da nossa paróquia possam se lia em prol desta obra. Não é de uma pessoa, mas é da própria comunidade. Para que assim possa, com graça a Deus, o próximo ano estar no nosso memorial fechado. Então, o valor das portas é três mil quinhentos reais. E o valor da janela, mil quinhentos. Então, quem desejar doar, vale concreto. Ali, com a graça de Deus, em março, nós façamos o pedido que a gente possa começar a fechar este espaço. No dia 21, para o próximo sábado, nós só realizamos o último mutirão do ano. E aproveitar para agradecer a mim esse ano todo. Colaborou muito com o mutirão. Tanto o índio em trabalhar, quanto aquele estereitário para o café da manhã dos colaboradores. Então, muito obrigado a você que me ajudou. E eu faço o conflito para que a gente fique no próximo sábado. É o nosso último mutirão deste ano. Você que vem deseja colaborar, se você quer perder, se você quer ser bem. Qual o estado que a gente faz? Sempre que está na parte externa. Como vocês viram, o mandamento está montado. Ele está fazendo essa parte aí na frente. Então, quem desejar, vim ajudar o nosso sábado. Nós gostaríamos de ter um bom número de pedidos e serventes aqui, para que a gente possa coroar os nossos opiniões deste ano. O ofertório é um bom número de pedidos e serventes hoje. Então, muito obrigado a você aqui. A gente está fazendo o nosso pedidoão. Obrigado. O SCI fez um sorteio. Ah, também nós temos um sorteio. Um sorteio de quatro ovelhas. Tem desejado, depois, aqui, com os vinhos aqui do lado, o preço de cinco reais. a sua sorteada, hoje eu vou ficar na igreja na Príncipe, eram quatro sorteios quatro ovelhas, foi doado começou a tomar um sorteio e eu não soube o sorteado no domingo passado mas se voltar hoje, quem desejar só vou estar aqui na mesa do lado, do memorial que nós está vendendo vai vir aí pequeno nós agradecemos a quem ajudou, a OSC também colaborou, são quatro os prêmios estão ali os postos, só que eu vou fazer só o sorteio no final da missa, se alguém fez um piado, estiver vem para retirar o prêmio direito primeiro prêmio então o prêmio vai para Maria Alice Alves Brandão possível ficar a espírita aqui ó Maria Alice está aqui então a palavra pode se acertar, é nóis pelo amor do prêmio eu vou falar agora agora tem Andréia, próximo prêmio é a astrologia vai para Francisco alguma coisa eu não vou entender eu não vou entender mas é Francisco é Francisco vamos lá obrigado o próximo é o que? do indicador? vai para a coluna da pessoa Agora o outro prêmio. 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 Olha aí. Agora o outro prêmio. 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 Então obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado em preparo essa mesa. E o encontro de asal com Cristo. Não é? O OCC. Não estão sendo filmados. Foi filmado a minhas vezes. Obrigado até o próximo vídeo. Nós peço. Nós peço. Eu deixo lá. O bom amigo. É muito importante. Para o canal. TV Jardim Jardim. Da cidade de São Miguel. No Rio Grande do Norte. Nós moramos muito tempo. E hoje eu vou passar na TV. Para registrar bem em todo Brasil. Muito obrigado a todos os nossos vídeos.